Meu nome é Daiane, hoje estamos na frente do posto de saúde Confício. Hoje, 28 de outubro, as pessoas são proibidas de passar mal. Veja só, as portas estão fechadas. Olá pessoal do Confício, nesse fim de semana não vamos ficar doentes, obrigada. Pronto. Vamos falar assim, hoje eles estão com a porta fechada até sábado e semana fechada. Tirei, tirei, tirei.